Brastorming é um método utilizado no ramo da logística para poder ajudar a solucionar todos os problemas da empresa Onde você faz reuniões com seus funcionários e a sua equipe todinha para poder resolver os problemas que cada um dá sua opinião Para tudo aí! Parou! Eu vim falar aqui sobre um assunto muito importante na minha vida, um assunto que também é importante para uma pessoa que eu amo Glória a todos! Estou aqui para dizer o quanto eu te amo, o quanto eu te quero bem, o quanto o amor que eu sinto por você vem crescendo E que esse amor nunca vai se acabar Ninguém, ninguém pode acabar o que eu sinto por você O que Deus uniu, o que Deus uniu, ninguém separa Nada vai separar, o homem não pode separar o que Deus uniu Para sempre vou te amar, um ano e oito meses com você, amor da minha vida Tu és minha princesa E nunca, nunca vou te esquecer Sempre vou te amar, até o dia de nossa morte E eu tenho uma música para cantar Que é a nossa cara Combina com nós dois Tanto tempo longe, tanto tempo sem se ver Eu sei, faz o é Tantas noites longas Sem carinho e sem prazer Eu sei, faz o é Mas não fique triste, amor Eu vou voltar E todo meu coração Te entregar A distância não irá Nossas vidas separar Mas você me quer Eu te quero também Não importa onde eu estiver Pode vir o que vier Nada vai destruir Esse amor que já criou Raiz Vou seguir viagem Com o coração Querendo mais De você Levo na bagagem Os momentos lindos Os momentos lindos entre eu E você Mas não fique triste, amor Eu logo vou voltar Todo meu coração Todo meu coração Te entregar A distância não irá Nossas vidas separar Pois você me quer E eu te quero também Não importa onde eu estiver Pode vir o que vier Nada vai destruir Esse amor que já criou Raiz Espero que tenha gostado Minha princesa É isso aí Eu te amo muito E pra sempre vou te amar Não esquece não Que alguém aqui Te ama O seu amor O amor da sua vida É que sempre É